E agora vamos trabalhar feito um cavalo, uma campanha bonita, a gente até gosta de trabalhar mais, gosta de um dia, vocês sabiam? Ah não, também não tá assim com essa bola, não, não, isso é mentira, isso é combinado. Mas é pra você que elas estão fazendo. Agora, deixa eu falar um pouquinho do situação, a história desses meninos, vamos começar a jogar o VTzinho, a história desses meninos que tem o nome de passarinho não podia ser mais bonita, cheia de dificuldades, como a vida de todo mundo que tem origem no campo, mas também cheia de vitórias e muita poesia, vamos ver um pouquinho dessa história, vai lá. Os velhos do Rio de Janeiro de Lima nasceram em Assóraga, no interior do Paraná, mas foram criados em Rondon, no mesmo estado. Cresceram conhecendo a fundo a dura lida da roça, convivendo com o sacrifício de criar, plantar e colher, mas também com a exuberância das matas recheadas de pássaros, brincando nos campos que depois inspirariam tantas e tantas letras e melodias. O talento para a música herdaram do pai, seu Marinho, um caminhoneiro de voz muito afinada e apaixonado pela música. É, seu Marinho. Olha, é bom, foi com o incentivo do pai, seu Marinho, que vocês viram aí? Não foi tão difícil pra eles começarem a cantar cedo, eles tinham muita gente boa pra servir de exemplo na futura carreira. Vamos lá ver, vai lá. Logo, os ídolos do pai foram se tornando também os ídolos de José e Durval, grandes duplas sertanejas que marcaram seu nome na história da arte brasileira, assim como os meninos fariam depois. Nesta época, seu Marinho resolveu mudar para São Paulo, para que os meninos pudessem desenvolver seu talento. Mas as coisas não foram nada fáceis no começo, e os meninos se apresentavam onde era possível, como no circo do Bira Louco, por exemplo. Você lembra do circo do Bira Louco, irmão? Lembro muito. Lembro. O Bira é uma pessoa fantástica. De vez em quando ele aparece nos shows por aí. É, lembra aí. Eu tenho uma saudade. E vocês vinham lá e faziam, vocês faziam um show em circo, né? Fazíamos, fazíamos uma festa, um bang bang. Ah, tinha bang bang. Lembra na época do Leandro Gato Robertinho? Tinha o Leandro Gato. A gente tinha um drama também. Ah, tio, eu fazia drama. Eu fazia o galão, eu fazia o bêbado. Eu vi uma vez, não sei onde é que eu vi. Você fazia um bêbado, que você me falou, na peça. Exatamente. Hoje você faria um bêbado, você tinha condição de fazer ou não? Rapaz, eu não sei se eu faria, Ratinho. O sombra faz, o sombra faz. Aquela coisa, né? Na realidade, a gente descobriu que a gente sabe fazer uma peça no circo para poder chamar mais a atenção do público e comentar. Para dar mais. Para dar mais. Naquele tempo não dava muito dinheiro no circo, né? Não dava, não dava. Era rachado no meio, não é que era? Quando ia esse tomzinho, chorava no circo? No começo, 50%, depois, quando fizemos sucesso, aí passou para 60%. Passou para 60%, começou a melhorar. O tom do circo ficava com 40%, você me fez 60%. E lotava o circo. É, lotava. Mas aí também a gente levava, né? Uma companhia, o pessoal que trabalhava com a gente, já. Os atores. E a gente fazia o espetáculo todo, fazia o drama primeiro, o show, né? O drama era o primeiro. O primeiro era o drama, era duas horas de espetáculo ali, fazendo o drama, a gente caia estuado. E era... Passavam a água. Mas era comédia ou era... Tinha um pouco de tudo. Porque a gente, eu também que eu falei em drama de circo, a gente, tudo era drama. O drama tinha, tinha comédia, né? Eu era o cômico, senão eu era o mocinho do Banco de Corpo. O Doró era o dono de um bar. E a história se passava... E eu bebia e o bar tudo. E você, você era o... Eu era o galã da pele. Você grava com revólver, assim? Você era... Ai, que coisa, rapaz. Olha aqui, ó. Bom, como a carreira começou, a gente já viu. Agora vamos ver como é que a carreira desses dois minutos se deslanchou. Afinal, quem tem nome de passarinho tem que voar e voar bem alto. Vamos lá, voada para o sucesso. Vamos ver. Já morando em Mauá, na Grande São Paulo, José e Durval inscreveram-se como Calouros no programa Silvio Santos, o que motivou o convite para se apresentarem no programa de Geraldo Meirelles, o marechal da música sertaneja, que deu uma grande força à carreira dos dois. Em 1970, gravaram o primeiro disco, Galopeira. Há mais de 50 anos, os compositores Atos Campos e Serrinha fizeram uma música, falando de dois pássaros. E iambou Chitão e Chororó. Pois foi Atos que, ao conhecer a dupla, batizou-a de Chitãozinho e Chororó. A carreira continuou e em 1983, no mesmo ano em que perderam o pai e grande incentivador, eles gravaram também uma música que significaria a chegada ao sucesso. Isso, fio de cabelo. É. Daí, porquê, a gente foi um estouro atrás do outro nas paradas e a dupla já ganha o mundo, gravando discos e fazendo apresentações internacionais. Olha, ele viaja hoje para o mundo inteiro. Os compositores, olha, vai. Tu conhece todo mundo. Agora, olha a coisa. O Atos, foi o Atos que colocou. Foi o saudoso Atos Campos. Não era, não era, não era o Geraldo Meirelles que chamou vocês e falou. Mas o Atos fazia um programa com o Geraldo Meirelles na Rádio 9 de Julho. Aham. Todos os dias. E participava da produção do programa de televisão. Então, quando nós fomos gravar o primeiro disco, a gente chamava Irmãos Lima e o Atos falou assim, não, coloca o nome da minha música, que é um sucesso, na dupla. E é um nome que vai retratar a música certamente. Eu não troco o meu ranchinho amarradinho de cipó, uma casa na cidade nem que seja Bambelã. Essa música é do Serrinho e do Atos Campos. Clássico. Eu tenho vontade que vocês, o próximo filme prometeu. Nós vamos gravar um outro disco. Um outro disco que você vai colocar aquela música. Que ela largou dele e foi embora com aquela da cidade, não é isso? É, acho assim. Não é muito bem a história, não sei que a música é essa que você falou. Essa é linda. Já linda, já linda. Melhor muito linda do que vocês. É fantástico. Vamos ver mais um pedacinho desse tom, gente, agora lá? Vamos ver mais um pedacinho. Agora, eles cantam ou tem mais um pedacinho? Tem mais um VT lá, não? Tem mais VT, não? Não, não tem. Então, então, vamos ver agora com vocês. Se torne isso lá. Olha, olha a quantidade de show. Tem um VT, tá passando um VT, tá fundação. Ah, tá fundação de vocês. Vocês ajudam muita gente, viu, gente? Olha, eu sempre falo. Toda ação corresponde a uma reação. Olha lá. Aí não é a nossa fundação, não, mas é uma... Quem é isso aí? Ah, isso aí é onde vocês ajudam, né? Não, mas ela não é a nossa, não. A gente ajuda várias, né, Ratinho? A gente não sabe de onde foi feito. Na verdade, a fundação... Olha lá. É que a fundação deles ajuda várias creches, várias entidades. Através da fundação. E eu sempre tenho falado uma coisa. Ah, é na Praia Grande. Nós fizemos um show lá. Essa é uma fundação na Praia Grande. Vocês fizeram em nome da fundação de Transição. Já também. As crianças da Praia Grande. E fazem isso pelo Brasil inteiro. Agora, a quantidade de show que tem aqui também é uma brincadeira, hein? Dia 10 de agosto, Vitória e Espírito Santo. 11 de agosto, Lagoa Santa, Minas Gerais. Dia 13 de agosto, isso. 13 de agosto, Itapecerica da Serra. 14 de agosto, Araras. Dia 9 de agosto, Barretos. Peraí, Barretos, vocês sabem que nós vamos cantar com aquela cantora americana, Rita McIntyre, que a gente gravou. Vai lá dela? Rita McIntyre. Rita McIntyre. Dia 21 de agosto, Linhares. 25 de agosto, Itaúna, Minas Gerais. Primeiro de setembro, Cláudio? Cláudio, Minas Gerais. Tem um cidade de semana, Cláudio? Cláudio, Minas Gerais. Peraí, onde que é, Cláudio? Cláudio de Oliveira, por ali. Cláudio de Minas Gerais. É Cláudio de Belzonte. Cláudio de Belzonte. Cláudio de Belzonte. É 3 de setembro, Volta Redonda, Rio de Janeiro. 100 de setembro, Patos de Minas. 7 de setembro, Cristalina, Goiás. 8 de setembro, Uberlândia. 9 de setembro. União, Rio Branco, Minas Gerais. Acho que é isso. Ah, tem um outro show que o pessoal veio ontem falar com a gente. É que é o Chabot de Cabal. O Chabot de Cabal vai ter um rodeio bacana lá e nós vamos cantar lá. Vai cantar lá também. Queremos dizer que lá no rodeio eu vou ser o boi, que é a única chance que eu tenho. Isso aqui é o dono da boiada, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos. Você chegou a ver um pedaço de nós mostrando de trabalho escravo? Vocês dois que têm fazenda. Eu vi, eu vi. Você dois tem fazenda lá? Café? É. Coisa triste, né? É uma coisa triste. Mostra um pedacinho, né? Pode se tiver um pedacinho pra rodar. Porque até a opinião dele é bem disso. Tem um pedacinho fácil. Vocês fingem que não vê, né? Não, não tem culpa disso. Você vê que ela prefeita, estadunidinha pobre, andando com um carrão novo. Zero. Ata o carrão novo e não procura levar a indústria pra cidade. Quando a indústria que é, ele não deixa ir. Começa a encher o saco. Ele acha que ser prefeito é só tapar o buraco. Ser prefeito dá uma condição melhor pro cidadão. Ser prefeito é cuidar do povo. Dar um cidadão, dar emprego. É isso que tem que fazer. Agora vai ter eleição pro prefeito. Aí vê se vocês votam pra quem. Pelo menos dá possibilidade de fazer isso. Mas é por isso que eles... É por isso que eles não dão escola pro povo. Que o povo que estuda, aprende e não vota neles de novo. É. Vamos cantar uma? Vamos cantar uma? Vamos cantar o que vocês quiserem, vai. O que vocês quiserem. Essa lua é o que que é? A obra do mesmo CD. É o Aloha? Mas do mesmo CD é o Aloha. É o mesmo CD. É o amor é mais forte. Que vendeu esse Aloha, hein? Que vendeu esse Aloha, hein? Sucessão! Que vendor! Que vendedor! Te lembrar é meu castigo Meu olhar é sensação O seu corpo é um perigo Eu desiste de faltar O telefone me chama, é você Digo comigo, mas vou acender Se ouve ou reclama, mas diz que o ama Como é que eu posso entender? Tô tentando me iludir Tô procurando outra paixão Mais de vinte anos e grandes do céu Mas esse amor bate mais forte Dentro do meu coração Olha, mostra-se essa imagem na tela Vamos ouvir como é que a gente não veio Olha aquele gato Olha como é que ela se trouxe, olha lá Te lembrar é meu castigo Como é que vocês conseguiram casar, casacala? Meu olhar é sensação Aí já deu uma melhoradinha, olha o que o dinheiro começa a fazer Olha aí, olha o que eu decidi Olha aí, olha Aí começava a fazer meu show em circo ainda Olha o seu marinho lá Olha o seu marinho, que saudade dele Olha o seu marinho, que saudade dele Olha o seu marinho, que saudade dele Dentro do meu coração Tô tentando me unir Procurando outra paixão Mas esse amor bate mais forte Dentro do meu Coração Que 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 foi? Cala a boca Não é esse o saco Coitado do bolinho A gente convive bem Eu convivo bem com vocês dois Aliás, o povo de cá sabe Meus grandes amigos Eles aqui estavam me devendo um touro Pagou Demorou um ano, mas pagou Ah, eu tava esperando ele ficar bonitão É, conversa, piada Você queria me dar um nó É o que eu comprei na televisão Comeu de graça Comeu de graça, tá bom Tá bom, foi bom também Agora, você Que eu conheço vocês dois bem Você é o mais nervosinho dos dois Depende, né? Você é o mais brabinho Depende da situação Como todo mais baixinho Você é o mais brabinho Eu tenho esse tupim curto É Vocês já brigaram? Não, não me lembro Quando a gente era criança A gente era lógico Todo irmão brigou Depois que vocês começaram a fazer o sucesso Saiu algum pé do vida, assim? Não De verdade, dentro do quarto? Não Depois do circo? Faz muito tempo que a gente deixou de dormir no mesmo quarto Você já andava de Fusca Dormia no mesmo quarto Dormia no mesmo quarto No começo dormia no mesmo sofá Cama mesmo Aquela coisa do sofá Cama e dormia junto E daí não quebrava o pau dele? Não, acho que Eu sou o filho mais velho Depois já veio no Choró E a gente começou essa coisa de responsabilidade De trazer a família Do Paraná pra São Paulo E trabalhar muito cedo, Ratinho Não sobra tanto tempo pra brigar Pra discutir Divergência Existe até hoje E vocês são sócios de negócios, não? Somos Ou cada um pega o dinheiro E repart Não, a gente tem os montanãs, né? Que... Os restaurantes Os restaurantes Montanã E o Rancho Fundo também Nós somos sócios O Rancho Fundo É aquela caipira lá Por que vocês não ampliam aquilo? Não faz um Rancho Fundo aqui em São Paulo Pra 3 mil pessoas Eu tô fazendo o projeto E você vai ser convidado pra entrar na parte E eu entro 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 O restaurante tem um sucesso, é Se der pra mim entrar de sócio Se eu tiver cascado, eu entro Eu entro Eu entro O que é pra fazer começar? Agora vai começar? Exatamente Agora 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 eu passo, tá bom Eu tô meio divertido aqui com aquela dupla ali Vamos para o intervalo comercial Vamos para o intervalo Queimando aqui é o povo, não é? É o alô, é boa? Eu gosto do alô Eu também, eu também Apesar que eu prefiro o fio de cabelo Mas é Eu tô ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você A luz É assim Então vou ouvir de novo a sua voz A pesada distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei E esse som de vendei com a te ouvir E pra contar que chorei Que a escuridão tava doendo em mim Olha a casa que eles moravam lá, hein? Olha, bota essa casa que eles moravam aí, olha Olha onde morava, se Deus lhe chorava Estava numa merda que... Vai jogando as imagens dele Vai jogando as imagens Ah não, os dois, ó Nesse tempo A Gerardo Meirelles com um abraço O merechão da música Alô, produção Mostra a situação de chorar Quando o diálogo era bem novinho Mas a gente mostra como é que ficou feio, ficou feio, ficou bonito. Daqui a pouco eu dei um cine espetacular. Olha os dois quando nasceram. Mostra, põe no ar aí as duas estrelas quando nasceram. Alô, Chororó, já tinha a cara de brilhante, Alô. Eu vou estar em Barreto. Alô, Henrique, eu vou estar em Barreto aí. E esse é o nome do Chororó. Olha lá como era o... Olha os dois, coloca essa imagem no ar, coloca. Olha os dois, parabéns. Tô morrendo de saudade de você. Tô morrendo de saudade de você. Obrigado, Chororó, obrigado, Chororó, obrigado pela apresentação de vocês mais uma vez aqui. Nós estamos indo embora porque vem aí o cine espetacular. A outra face com o John... Engraçado, né? Só me deixem em cima de novela. Se vocês querem me ferrar, eu vou começar a ferrar também. Começar a ferrar. É, 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 tô dentro desse citãozinho e Chororó. A outra face. Isso tá. Daqui a pouco... Com quem que é? Com quem que é o filme? É, é, John Travota e Nicolas Cage. O que é? Legal pra ir hoje aqui. Um abraço, mais um beijo, obrigado. Boa noite, Brasil! Um abraço, mais um beijo, obrigado, gente!